E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno e hoje, tranquilidade total, ó, só curtindo uma arredinha, olha lá fora, olha lá fora, céuzinho azul pessoal, céuzinho azul, não precisei gravar à noite, como no vídeo passado, não precisei utilizar a iluminação artificial e bem melhor, né? Vamos levantar da rede, chega de descanso. Chegou a hora de fazer os testes, vamos começar hoje os primeiros testes pessoal, teste de amônia, teste de nitrito, nitrato e pH, vamos lá, vamos conferir? Aqui tá pessoal, teste de pH, dureza total, me enganei, perdão, pH, dureza total, nitrito, amônia. Por quê? pH, muito importante, sempre foi, sempre vai ser muito importante para a criação de peixes, né pessoal? A Caradisco, ele gosta de um pH aí entre 6, 6.8 no máximo, né? Ele gosta de pH ácido. Dureza, a Caradisco, peixes da Amazônia gostam de água mole, então é muito importante verificar se tem muitos minerais na água, né? Amônia, amônia tóxica, não precisa nem falar, né pessoal? É tóxica, é amônia, pode matar o seu peixe, né? É o primeiro subproduto dos degestos dos peixes, então sempre é importante acompanhar. E o nitrito, que é um segundo subproduto, aí ele já transformado a partir da amônia vira nitrito, né? Também muito, muito tóxico. Vamos fazer o teste hoje, dos três. Vamos fazer o teste dessa belezinha aqui, ó. Olha como é que tá ficando, pessoal. Tem um pouco de reflexo, né? E eu vou filmar por cima, pra vocês darem uma sentida como é que tá ficando. Olha aqui, coisa linda. A água ficou completamente cristalina já. Talvez até eu tivesse que ter feito o teste antes, né? Hoje já faz acho que 36 horas desde que a gente colocou água nele, ó. Ok. Olha que maravilha. Tá muito bonito, né? Tá muito bonito. E é isso, pessoal. Tá lindão, olha esse tronco. Bonito demais, né? Olha aqui. Vou filmar um pouco mais. Olha que show. Quando tiver luminária, esse reflexo vai desaparecer um pouco, tá bom? E é isso aí, pessoal. Agora acho que tá na hora de fazer o teste, né? Agora, pausa no vídeo. O que que eu vou fazer? Eu vou coletar a água, coletar as amostras. Eu vou colocar entre cada amostra as quantidades necessárias de reagentes e tal. Vem as instruções em cada caixinha dos testes, vem as instruções. Acho que não é o objetivo daqui. É muito fácil de fazer. Vocês não vão ter problema nenhum em fazer isso. Vou colocar as amostras, tudo bonitinho. Vai ficar na coloração certa pra fazer a medição. E aí eu vou voltar ao vídeo agora e logo a seguir já com o resultado. Pra gente ter a primeira medição, que é muito importante. O que que ela vai definir, o que que ela vai cravar? Não vai cravar nada. Não vai definir em definitivo nada. A gente só vai ter o estágio inicial. A gente vai ter a imagem do estágio inicial da qualidade da água, dos parâmetros da água do aquário. Beleza, pessoal? A seguir, começa o resultado dos testes. Não perde. E aí, pessoal? Voltando aqui. Concluído o teste. Por enquanto, notícias não terríveis, mas também não excelentes. Como já podia ser de esperar, né? É uma surpresa. Nunca tinha medido o pH da água aqui de João Pessoa. Até faz sentido. Por exemplo, pH. Olha o pH. pH aqui. Deu 7,2. Ou seja, ele está ligeiramente alcalino, pessoal. Não é bom pra caradisco. O caradisco é assim, 6,8 no máximo, já sofrendo um pouco. Eu gostaria de verificar aí um 6,2, 6,4 no máximo. Ainda mais com esse material que eu botei de substrato, né? Mas é a primeira medição só. Inclusive, esse é o legal de fazer medição no começo da montagem do aquário, né? Pra verificar a evolução desses parâmetros. A gente tem aqui a dureza total. Dureza total, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deu azulzinho, ó. Sempre dá azulzinho a dureza total. Quando modifica da cor vermelho vinho pra esse azulzinho, a gente conta quantas gotinhas que a gente colocou do reagente 3. Eu coloquei 4. Então, isso me dá um DH 4. Branda é 4. Nem tá tão dentro assim do branda, né? Que o branda vai do 3 ao 8. O branda vai do 3 ao 8. Então, até que não foi tão ruim assim. Tá mais pra muito branda do que pra branda, né? Então, tá longe de dura. Aqui até tudo bem. Acho que o substrato já fez um bom trabalho aqui. Talvez a água daqui já não seja também tão dura, né? Geralmente, a água do abastecimento público não é tão dura. Aqui a amônia. A amônia também é um pouco preocupante, mas também já esperado porque tem muito composto orgânico na água, né? A amônia deu aqui 1 ppm, né? Tá no script. Ainda começamos a colonização de bactérias no filtro, como a gente viu ali. A água recém começou a entrar em movimento. Então, tá tranquilo. E aqui o nitrito. Nitrito, pessoal, zeradinho. Mas por que nitrito zerado? Então, o filtro tá bombando. Não. Aqui o nitrito é subproduto da amônia. Se a amônia ainda não foi decomposta, trabalhada, quebrada pelas bactérias nitrificantes e tal, nitrobacta e nitrossoma. Então, não começou ainda esse sílico do nitrogênio, né? Mal tá começando. É no início ainda. Pô, 36 horas de montagem do aquário. Aconteceu muita coisa ali ainda. Tá recém. Muito incipiente, né? Muito no comecinho. Então, a gente deve enxergar, a gente deve ver esse nitrito aumentando, aumentando, aumentando e depois zerando. Essa é a ideia, né? Ele aumentando porque a amônia vai sendo decomposta e depois ele zerando. A ideia é essa, né? Esse é o objetivo. Que as ações, de forma bem tranquila, é o carisma sereno, né, pessoal? Sem muita complicação. Tentando fazer de uma forma prática, que facilite a nossa vida, mas também sem muita complicação. Teste realizado. Notícias não 100% boas, mas também nenhum fim do mundo. É o começo, ainda tem muita coisa que dá pra fazer. Eu não adicionei o Siaken Stability, que é aquela cepa de bactérias em abundância pra já ciclar rapidamente. Não fiz isso. Aqui, qual o nome do canal, pessoal? Aquarismo Sereno. Então, vamos sereno. Antigamente, isso levava o quê? Um mês pra ciclar um aquário. Eu tô pensando em ciclar isso daqui entre uma e três semanas tranquilamente. Quanto tempo que vai demorar pra ciclar? Não sei. Começamos a ver hoje. Hoje a gente viu que a gente tem que baixar esse pH. A gente viu que seria interessante baixar um pouquinho a dureza, mas do jeito que tá, também não tá ruim. Já tá dentro do aceitável. A gente tem que baixar a amônia. A gente tem que fazer girar o ciclo do nitrito. Pra ele subir, depois descer. Pra significar que as bactérias nitrificantes já chegaram no platô, chegaram no ápice delas, né? Já estão todos ali trabalhando, produzindo direitinho. E é isso. Esses são os testes, o primeiro teste do aquário sendo ciclado. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que vão responder com o maior prazer todas as perguntas de vocês. Se eu souber, se eu souber, na humildade a gente pesquisa. É aquarismo sereno, tranquilidade, sem achar que sabe tudo, sem descabelar, sem enlouquecer. Tranquilamente, curtindo o hobby. Que é esse o objetivo, né, pessoal? Isso aqui não é uma produção, isso aqui não é indústria, não é uma fábrica. É um hobby. Como hobby, a gente tem que nos entreter, a gente tem que utilizar o nosso tempo de uma maneira tranquila, de uma maneira agradável. A gente tem que se divertir. Tudo na vida fica mais legal quando a gente se diverte. Beleza, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!